Fala colecionador, tudo bem com você? Hoje nós tivemos o evento da Hasbro Pulse, um evento diretamente feito para Transformers E nós tivemos novidades de Legacy, muitas novidades na verdade, o evento foi focadíssimo em Legacy E tivemos pouquíssimas coisas de Studio Series, não é só que nenhuma imagem de brinquedo oficial de Studio Series Mas nós tivemos aí um possível vislumbre do futuro Então cara, vai ser realmente bem interessante, vamos comentar sobre cada uma dessas imagens Porque realmente tem muita imagem pra comentar Então sem mais demoras, eu quero que você deixe o like e vamos acompanhar tudo o que aconteceu aí da Hasbro Pulse Então gente, lembrando, teve coisas que a gente já comentou aqui nesse canal Então eu deixei as coisas que a gente já comentou de lado E vamos comentar apenas sobre novidades e algumas coisinhas ali que faltou comentar das coisas que a gente já comentou ainda Então vamos começar pelo Deluxe Class, essa nova Wave divulgada na Legacy Evolution Como o Deluxe Class Bitcomber, tá? Ele que já foi lançado numa coleção de Transformers mesmo, mas só que na classe Legends Eu já tive esse Legends, achei ele realmente bem interessante Mas esse Deluxe Class Bitcomber deve estar realmente bem melhor Eu realmente achei bem interessante o quão minimalista esse Bitcomber ficou Ele me lembra bastante Uma figura bem tranquila de se manusear, bem simples de se transformar Realmente não deve ser uma daquelas figuras chatinhas de manusear Ele ficou realmente muito bonito, gostei das cores Eu não sou muito, não conheço muito do personagem da sua representação G1 O seu modo alternativo ficou realmente bem bacana, né? Essa Kombi aqui, esse Jeep, na verdade, ficou realmente bem legal Um detalhe que eu gostei bastante foi o amiguinho dele Que acompanha aqui nessa versão Deluxe Class Que é esse papagaio, achei ele realmente bem interessante Não sei se é um papagaio ou um passarinho, tá? Cara, querendo não é os dois, né? Enfim Cara, realmente achei bem legal Gostei da pintura das rodas Achei isso um detalhe bem interessante Os pinos nas rodas não me incomodam por ele ser prata Então realmente dá uma disfarçada ali, né? Já que as calotas estão pintadas de prata também Achei ele realmente uma figura bem interessante Quem é fã de G1, muito, deve estar realmente muito feliz com esse beatcomber Que ficou realmente bem legal E parece estar superior à versão Legends dele, tá? Outro personagem também divulgado como Deluxe Class Foi o Defcon Esse personagem aqui que eu pensava, jurava que ia ser um Repent ali dos Cyclonos E ele tem algumas peças dos Cyclonos Mas ele não é um Repent, um Retool dos Cyclonos, não Ele vai ser um Remold Mas só que vai ser lançado como um Deluxe, cara Pelo que eu entendi aqui nessa imagem Ele parece ter o torso dos Cyclonos E as pernas do Blur, tá? E a transformação dele vai ser totalmente puxada ali pro Blur Cara, achei bem legal a proposta Achei bem interessante Bem simples, né? As cores realmente são bem vibrantes Achei isso bem interessante, né? Me lembrou bastante um Capitão América, sabe? Como eu não conheço o personagem Eu sei que ele aparece em G1 e tal Só que como eu não conheço Eu não sei muito o que comentar aqui sobre ele Só achei o molde bem bonitinho Achei ele bem simpático Como eu disse, gostei das cores Achei bem vibrantes elas e tal Tá? Aí agora um Repent bem claro aqui do próximo personagem Que é essa personagem aqui Que vai ser uma Fembolte de Junkion, certo? Eu não sei o nome dela mais ou menos Ficou bem difícil de entender ali no evento Mas provavelmente depois de um tempo Vai sair a divulgação do nome dela Mas cara, achei bem bonito o Repent Ele vai ser um Repent, né? Com alguns detalhes provavelmente diferentes Mas ela vai ser uma Junkion, sabe? Achei realmente bem legal essa proposta No evento eles comentaram de uma ideia, né? Tipo, storyline dela Como se ela fosse a irmã malvada, sabe? Achei isso realmente bem interessante E cara, gostei das cores dela também Como eu disse pra vocês Olha só o veículo dela bem interessante Quem coleciona essa coleção Junkion Quanto mais personagem melhor, né? Porque aí você vai poder fazer um combinerzão gigante Provavelmente, tá? No evento eles mostram que eles conseguem, né? Combinar um com os outros Então cara, realmente bem legal Gostei dessa personagem Junkion Apresentada no evento também, tá? Outros personagens também divulgados Esse daqui é mais pra utilização pública, certo? Eu realmente quero comentar sobre ele aqui Que é o Jirsch, cara O Jirsch Eu, Jirsch, sei lá Até hoje eu não sei pronunciar o nome desse personagem Enfim, esse Conehead Ele foi divulgado, certo? Há muito tempo atrás Na coleção Earthrise, tá? Num 2-pack Ele e o seu irmão Humjet Se eu não me engano E cara Agora eles vão lançar separadamente os Coneheads Na minha opinião Eu acho isso perfeito Pra quem perdeu aquele 2-pack Além dele estar totalmente caro hoje em dia Eu nem sei quanto que deve estar o valor daquele 2-pack hoje em dia Eu chutaria mais de mil reais, tá? E cara, pô Você ter a oportunidade de ter esse Conehead agora separadamente Como um Voyager Class Realmente vai ajudar muito a carteira do fã Que não conseguiu pegar esses Coneheads antigamente Então na minha opinião Eu achei isso uma ideia boa da Hasbro Relançar esse personagem agora separadamente Então ele não tem nada de novidade, né? Ele realmente já é uma figura já divulgada Mas ele é a versão agora separadamente Pra você que perdeu a versão do Conehead Provavelmente eles vão lançar agora cada Wave Um Conehead diferente Isso realmente é muito bom pro colecionador Agora vamos para o próximo Voyager Class divulgado Que foi o Nemesis Leo Prime, certo? Ele que já foi divulgado Na coleção Legacy Evolution Agora ele teve a sua versão Nemesis divulgada E cara, honestamente eu achei bem bacana Eu já dei uma olhada Como que seria o Nemesis Dessa animação japonesa de Beast Wars E cara, achei realmente bem legal A proposta desse brinquedo Achei realmente muito bonito As cores cinzas Eu acho que combinaram bastante com esse personagem Como a gente pode ver Quando ele foi divulgado Essa imagem aqui Eu já dei uma olhada ali na Red Sculpt do Leão E eles aparentemente, né? Viram que o Leo Prime ficou sem alma, né? Ficou um bicho muito sem expressão Eles divulgaram agora dessa vez Pupilas pro personagem Olha só que legal Pelo menos agora A Hasbro até deu um foco, né? Na Red Sculpt do Leão Pra mostrar que ele vai sair diferente, cara Honestamente, eu adorei as cores Eu achei realmente muito legal Eu gosto dessas cores meio neutras Meio apagadas Meio tons de cinza, sabe? Eu realmente achei bem legal Essa cor, esse azul metálico Que eles utilizaram nas garras do Leão E também alguns detalhes do corpo dele Olha, se eu comprar o Leo Prime Eu gostaria de ter uma versão Nemesis dele Também na minha coleção E também, quanto mais Leão, melhor Eu já dei uma olhada nas reviews do Leo Prime Cara, eu tive vontade absurdamente De ter essa versão do personagem Inclusive está sendo vendido no Brasil O Leo Prime, tá? Agora vamos para o Leader Class Que esse daqui me pegou de jeito Porque realmente eu não esperava A divulgação já Do Leader Class Armada Megatron Tá? Como vocês sabem Eu estou assistindo Armada ultimamente E cara Pô, a minha vontade de colecionar Armada Tá crescendo bastante E agora com a divulgação desse Megatron Realmente me fez querer Até reassistir Armada aí Pra gente poder terminar logo Essas temporadas E eu poder trazer Pra mim poder trazer logo A revisão aqui de Armada Pra vocês E cara Olha só que interessante Que ficou esse Megatron Eu vi já alguns comentários Na internet Não curtindo tanto Essa versão do personagem Que ele ficou muito pequeno E honestamente Até pra mim Que estou reassistindo agora Ultimamente Eu achei essa versão Do Megatron Um pouco esquisita Tá? Eu acho que as pernas Realmente não dão A imponência que o personagem Normalmente passa Tá? Então honestamente Eu achei esse personagem Um pouco Pequeno demais Certo? Ele tem vários detalhes Ele é uma versão Leader Class Lembrando disso Tá? Sempre cientes disso Tá? O canhão O tanque dele Ficou realmente muito bonito Honestamente Eu achei bem legal O canhão O tanque dele Tá? Eu achei Eu acho que o roxo dele Muito vibrante Eu acho que eles poderiam Ter diminuído um pouco Esse roxo A Red Sculpt dele Já falo pra vocês Que não ficou tão bonito assim Eu realmente Dei uma olhada ali No zoom Dessa Red Sculpt Cara Honestamente Não ficou tão legal Não ficou tão amedrontador Igual o Megatron é Em armada E cara Honestamente Eu achei Ele muito pequeno Tá? Realmente ele tá bem pequeno Mas uma coisa Que eu gostei bastante Foi essa adição aqui Cara Eles fizeram aí O mecanismo Que o Megatron armada Tem na série Que ele meio que Fica pra cima O tanque Que tá nas costas dele Faz a rotação Pro peito dele E ele utiliza isso Como uma arma Aqui de barriga Cara Honestamente Eu achei essa adição Muito bacana Certo? Pra quem realmente Não curte G1 Eu acho essa adição Um pouco besteira Mas pô Quer dizer Armada Mas pô Cara Tem na série E eu achei Sensacional Achei realmente Muito bacana Essa adição aqui Eu estava esperando Que eles lançassem Essa versão aqui Com esse mecanismo Mas honestamente Sendo bem sincero Eu achei ele Eu achei ele legal Claro Eu acho que ele Deve ficar bem bonito Com os demais personagens De armada ali Lançado na Legacy Quais personagens Nós tivemos de armada? Nós tivemos o Hot Hot Nós tivemos o Optus Prime Armada Nós tivemos o Starscream Nós tivemos Não é armada né Mas nós temos a versão Do Metroplex Cybertron lá né E agora nós temos O Megatron Então nós já estamos Criando um elenco De armada Já já deve ser divulgado Outros personagens Também eu espero né Mas cara Achei bem bonito Muito bonito mesmo Outra coisa que foi Divulgada de uma coisa Que a gente já comentou Aqui no canal Então por causa disso Que eu não trouxe Imagens dele né Divulgadas pela Hasbro Mas foi a caixa Do Optimus Prime Armada né Ele que vai ser O próximo Commander Class Da coleção Legacy E cara Ficou realmente Muito bonita Essa arte de armada Certo Me parece que o Optimus Armada que está Naquela base Dos Decepticons Na lua Eu achei isso Realmente muito bonito E olha só que legal Que ficou essa ilustração Aqui na lateral Da embalagem Foi realmente Muito bacana Então quem é fã De armada Com certeza deve Já estar guardando Dinheiro aí Para pegar essa versão Inclusive já deixo Claro aqui para vocês Dia 18 de abril Abre a pré-venda Já dessas figuras Então fiquem ligados Tá E gente É o seguinte Nós tivemos A divulgação De vários Desses personagens E um personagem Estava sendo Rumorizado Que ia ser Divulgado Nesse evento Que era A Nemesis E olha só O que eles Divulgaram A Nemesis Está entre nós Lembrando Na imagem do evento Eles deixaram Claro isso Que isso é um Protótipo O produto final Pode ter Modificações Então eu acho Que as modificações Que eles estão citando É óbvio Talvez seja As cores Desse personagem Eu acho Que tem várias Peças aqui Que realmente Na minha opinião Eu acho Que a Nemesis Vai ser toda roxa Essas peças Aqui que estão Sei lá Azul Cinza Marrom Elas vão ter Modificações Então claro A pintura Final não vai ser Essa Eu acredito Tá Mas olha só Que bacana Eu gostei Que eles já mostraram A Nemesis Já falaram assim Ó gente Aqui está a Nemesis A próxima Titan Class Cara olha só Que bacana Que ficou Eu achei realmente Muito legal A questão Do molde dela Achei realmente Muito legal E agora vem a grande Surpresa Primeiramente Antes disso A Nemesis Ela vai acompanhar Alguns personagens E claro Não dá pra ver direito Aqui mas só que são Esses personagens Que estão esculpidos Aqui são Seekers Eu achei isso Realmente muito legal E cara Uma das coisas Mais interessantes É que a Nemesis Na verdade É a Nemesis Ela vai ser a primeira Titan Class Divulgada por Transformers Não vai ser um Titan E sim a Titan Class Achei isso realmente Muito legal Como eu disse pra vocês Não é o produto final É um produto early Normalmente é um produto Em desenvolvimento Sabe O projeto final Pode ter algumas mudanças Então fiquem ligados Sempre né Quando eu digo Essa questão de cores É claro que vai ter Algumas mudanças Mas vamos comentar Sobre essa Nemesis Cara Que eu achei ela Realmente muito interessante Achei ela realmente Bem bonitinha De todos os Titan Class Que foi divulgado pela Hasbro Eu acho que essa foi A que mais me chamou A atenção Sabe Ela e a Ark Realmente Cara Fazem ali Se você tem a Nemesis Se você já tem a Ark Parabéns Mas se você tiver a Nemesis Ali Cara Você já montou O melhor set De Transformers Provavelmente O fã de G1 Deve ficar louco Com isso Então realmente Eu achei muito legal Essa Nemesis Achei ela realmente Muito interessante Ela vai ter um mecanismo Aqui que a Red Sculpt dela Além de ter o formato Do símbolo dos Decepticons Eu achei isso realmente Bem interessante Me lembrou bastante O Tarn Ela vai ter um mecanismo De você poder fazer Uma máscara Achei isso realmente Bem legal Bem interessante Lembrando Olha só que legal Que ficou a Red Sculpt dela Junto com a Red Sculpt dela Ficou realmente bem legal Toda a escultura Aqui do Tórax dela Achei bem legal Esses canhões Aqui virados Para os lados opostos O símbolo Decepticon Bem caracterizado aqui Gostei todo do molde dela Dela ser uma Titan alta E ao mesmo tempo fininha Achei ela realmente Bem legal Ela tem proporções Ali femininas Achei isso realmente Bem bacana Um detalhe bem legal Que eles divulgaram Foi que as peças Da joelheira dela Você pode utilizar Como acessório Para a Nemesis Então eles utilizaram Aqui como uma arma Aqui por exemplo A joelheira dela E ele utilizou Também essa guampinha Aqui nessa Essa barbatana Aqui da nave Como uma espécie De facão Ou sei lá Ficou mais parecendo Bandeira Honestamente Mas cara Achei realmente Muito legal Essa Nemesis Achei ela bem interessante E está aí Divulgada A próxima Titan Class Da coleção Legacy Tá Últimos comentários breves Agora a Hasbro Está sempre lançando Agora aparentemente Coisas Que vão ser lançadas Mas que nós Não temos imagens ainda Mas pelo menos Eles já listam Isso aconteceu Por exemplo Com o Beatcomper E com o Megatron Armada No último evento Que aconteceu Da Hasbro Pulse E agora eles estão Com essa mania Achei realmente Bem legal Essa mania Eu espero que continuem Eu gosto de spoilers De figuras Que vão por vir Porque a gente Sempre fica com aquela expectativa E as próximas figuras A serem divulgadas Pela Hasbro Vai ser O Corey Class Dark of the Moon Bumblebee Era nítido Que isso ia acontecer Certo Nós já temos ali O Laserbeak Lançado na coleção Dark of the Moon Studio Series Lembrando Todos esses personagens Que eu vou Falar aqui pra vocês Vão ser Studio Series Então Todos aqui São Studio Series Não tem Legacy Aqui nessa lista Achei realmente bem legal Provavelmente O possível Futuro evento Vai ser de Studio Series Isso já me agrada Porque é a coleção Que eu gosto de colecionar Mas cara Olha só que legal Vai ser divulgada O Dark of the Moon Bumblebee Não vai ter nada De diferente De uma coloração Do Bumblebee Normal Pra aquele Corey Class Lançado já Pra coleção Studio Series Como o Laserbeak Certo Outro de personagem Divulgado agora Na coleção Studio Series 86 Vai ser o Deluxe Class Brown Eu gostei dessa divulgação Achei realmente bem interessante O Brown Studio Series Nós já temos uma versão Do filme do Bumblebee E eu acho que Lançar uma versão Agora atualizada Desse Brown Vai ser realmente Bem interessante Ainda mais Que o Brown Normalmente é um personagem Bem procurado Na versão G1 dele Então honestamente Eu acho que vai ser Um grande acerto da Hasbro A divulgação desse personagem Outro também divulgado Até o momento Eu tava meio Tipo Nossa Eles só estão divulgando Figuras Repent Pro Studio Series Dos filmes E dos jogos Que é o Cliffjumper Esse daí também Era mais do que Óbvio que ia ser divulgado Certo Por conta que O Bumblebee Já foi divulgado E quando o Bumblebee É divulgado Nós já esperamos O molde do Cliffjumper E está aqui O Cliffjumper Dos jogos War for Cybertron Vai ser divulgado Também nessa coleção Da Studio Series Games Mas aí Nós tivemos O grande anúncio Dessas figuras Que foi O Voyager Class Lembrando O Voyager Class Não foi divulgado Como Leader Class O Voyager Class Megatron War for Cybertron Cara Achei realmente Bem legal Ele ser um Voyager Porque aí Você tem A possibilidade De comprar Um Optimus E um Megatron Sem gastar Tanta grana Assim E cara Como ele vai ser Um Voyager Class Eu diria Que ele vai ter A mesma altura Ali do Optimus Sabe Bem robustão Também Que nem O Optimus Prime Tá Estou ansioso Para o anúncio dele Eu gosto Dessa versão Do Megatron E realmente Quero ver Essa versão Do personagem Agora Vamos para Rise of the Beasts Cara Rise of the Beasts Teve a divulgação Do Studio Series Rhinox Nós não temos Imagens do Rhinox Mas nós já temos A informação Que o Rhinox Vai sair sim No próximo Studio Series Ele vai ser Um Voyager Class Nós não temos Grandes informações Nós só temos A informação Que o Rhinox Já está em desenvolvimento E provavelmente Vai aparecer No próximo evento De Rise of the Beasts Também Lembrando que não são Só esses Que vão aparecer No próximo evento Possivelmente Nós teremos mais figuras Divulgadas Como surpresas E cara Gostei da divulgação Do Rhinox Gostei que o Rhinox Já está sendo produzido E provavelmente Vai ser o próximo Studio Series Divulgado Espero que eles Consigam divulgar Antes de um Possível vazamento Porque como eu disse Eu gosto de ter Essas surpresas Do evento Da Hasbro Porque além De ser divulgado O personagem Nós já temos A divulgação De uma possível Pre-order Dele E etc E aí Vem uma notícia Que eu não gostei Honestamente Eu não gostei Que foi o Optimus Prime Studio Series Rise of the Beasts Por que eu não gostei Honestamente Eu estou esperando Muito esse personagem É o líder Dos Autobots E eu acho Que ele vai ter Um molde novo Acho que ele não vai ter O molde do Studio Series 38 Lançado pro filme Do Bumblebee Eu acho que eles vão Fazer um molde novo Pra esse Optimus Prime E o que eu não gostei Foi o seguinte Eles divulgaram Ali no evento Que ele vai ser Um Target Exclusive E isso É horrível Na minha opinião Pra quem mora Longe de qualquer Target do mundo Honestamente Quando o personagem É Target Exclusive Ou os caras Compram na Target Pra revender Muito mais caro Ou você Acaba comprando Na Target E pagando muito mais caro Então honestamente Eu acho um ponto Negativo Esse Optimus Ser um Target Exclusive Eu vou tentar pegar Não sei como Mas honestamente Eu achei muito ruim A ideia do Optimus Prime O líder dos Autobots Ser um Target Exclusive Eu acho essa ideia Realmente muito ruim Mas pelo menos Nós temos a divulgação Que o Optimus Vai sair também Como o próximo Studio Series De Rise of the Beasts Ok? Esse vídeo foi muito longo Espero que você tenha gostado Foram todas essas novidades Que nós tivemos No evento Da Hasbro Pulse Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Pra não perder vídeos Como esse Até mais Falou galera Tchau